O radiestesista pode comer carne? Bom, essa é meio complicada no sentido de não ter uma resposta talvez definitiva, mas o que eu posso dizer em mais de 30 anos de experiência, que eu acompanho diversos grupos pessoalmente, à distância, acompanho pessoas por mais de uma década, as mesmas pessoas em condições diferentes, eu nunca, absolutamente nunca, observei nenhuma diferença entre alunos vegetarianos ou não vegetarianos. E já deixando bem claro, ok? Eu não estou aqui dizendo que A é melhor que B ou B é melhor que A, não se trata disso, não se trata de nenhum julgamento, ok? Além daquilo que está relacionado mesmo à radiestesia. Na prática, eu já tive alunos vegetarianos, não vegetarianos, alunos que seguiam determinadas regras alimentícias, mas em termos de qualidade de pesquisa radiestésica, assertividade, sensibilidade, percepção radiestésica, eu nunca vi nenhuma diferença qualitativa nem quantitativa, ok? Nunca tive um aluno vegetariano que se sobressaísse mais do que outros alunos carnívoros, ok? Nunca tive também um aluno carnívoro que se sobressaísse muito mais do que outros alunos vegetarianos. Eu sempre tive bons alunos, alunos muito sensíveis de um lado ou de outro, ok? Sem problema nenhum. Então, eu entendo, a partir disso e depois de muito tempo de experiência, que o fator alimentação, no mínimo, não é preponderante para o desenvolvimento do radiestesista. A recomendação que nós temos na escola, nesse sentido, é a pessoa não operar, por exemplo, com o estômago muito cheio, depois de uma refeição muito pesada, principalmente quem está no começo do treinamento, ok? Justamente para facilitar o processo. Mas eu nunca vi realmente muita diferença assim nessa questão de alimentação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.